Jornal Agora é Sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui com a dona... Terezinha Jesus Silva Gomes. Certo, dona Terezinha, a senhora estava me contando aqui na lente do Jornal Agora é Sério que a situação da Estrada Velha, conhecida também como Estrada do Monjolo, está difícil a situação, as crianças não estão conseguindo ir para a escola, né? Está horrível, está horrível, cheio de buraco, as crianças não estão faltando da escola porque o ônibus não passa, então está assim. A situação está feia aqui? A situação está feia, muito feia, viu? E ninguém, a senhora não vê máquina, não vê movimentação de caminhão, nada aqui, de alguém que possa socorrer vocês aqui? Ninguém, não vê ninguém aqui. Que situação, né? Quando vem, faz mais buraco, não arruma. Quando vem para arrumar, piora? Piora, porque eles arrumam, mas que choveu, fica pior. Quando chove, fica pior, porque eles jogam a terra, aí quando chove, faz buraco novamente e fica assim. E as crianças estão sem aula? E as crianças estão sem aula. O ônibus não consegue passar na situação que está a estrada? Não consegue passar. A senhora pede que as autoridades tomem providência aí, né? Tomem providência, porque as crianças vão ficar perdendo aula à toa. Eles não podem ficar perdendo aula. Tem que estudar. Tranquilo então. Está muito ruim aqui. Está feita a reclamação da senhora, está bom, dona Tereza? Está bom. Obrigado. Nada. Nada.